Fala, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do De 0 a 100. Eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar o 12º episódio da série Contos de Planagem ou Breaking Point 2. Já vou pedir desculpas a vocês sobre o 14º episódio, porque a gente pulou do 13º direto para o 12º. A questão é que a gente não conseguiu a gravação. O que era para a sua gravação não gravou. A gente só viu que não estava gravando depois que finalizamos, que consegui gravar câmera e som aqui na minha voz, porém a gravação do jogo em si a gente não estava gravando. E aqui a gente não tem a opção de voltar ao capítulo. Então não tem como reprisar. O que aconteceu nesse capítulo foi que a gente... Primeiro, o Levan Butler voltou para a equipe como um conselheiro, digamos assim, um representante da equipe. Não foi bem aceito pela Kali e nem pelo Aidan, né? Eles não gostaram de ficar recebendo os conselhos dele ali. Eu também não estou com isso. Na corrida, Kali e Aidan tiveram problemas normalmente. O episódio começou com o Aidan tentando ultrapassar a Kali. E aí eu sou obrigado a ficar do lado dele dessa vez porque... Retta, enorme de Monza, ele com o DRS aberto por dentro e ela não facilitou a ultrapassagem. Depois ele forçou a ultrapassagem, conseguiu ultrapassar ali, porém ele arrancou a asa dela fora. E aí foi que o nosso episódio começou. A gente veio pro boxe, trocou a asa, caímos pra 15º enquanto ele estava em sexto, né? O ultrapassou e a gente ficou em sexto. E o nosso objetivo era trocar a asa aí pro boxe, conseguir pontos era o segundo objetivo, né? Terminado em décimo. E o objetivo bônus era terminar a frente dele e a gente conseguiu na última volta ultrapassar o Aidan ali e terminar em sexto, tá bom? Em relação à equipe em si, pedindo a gente ter mais cuidado com as entrevistas, é o que a gente falou. Na mídia aparentemente a gente não tá respondendo bem as perguntas ali, vamos tentar pegar leve, né? E foi isso, tá? Então vamos ver aqui como que se desdobra aí o restante da história aqui no 15º episódio de Pontos de Fernandes. Grand Prix de Singapura. Muitas semanas depois, capítulo 15, com palhas lícidas para todo mundo e faltando apenas algumas coisas para terminar a temporada de 2023, da Comic Sports parece uma equipe na corda bamba enquanto seguem para Singapura. uma pista bem chata, né? Bem complicada aqui em cima da cura. Assim como também Baku, Monaco, né? São pistas aí bem complicadas com o cara de escape, então o rio aqui acaba te tirando da cura. Na começo a gente consegue cumprir o objetivo sem problemas sem. Vamos ver se vai ser comum em Baku, né? Que a gente já tinha cumprido o objetivo, perdemos ali o ponto de vida nada, tivemos que usar um flashback. Mas vamos ver se a gente consegue fazer aqui direto esse capítulo sem precisar usar o flashback. Que? Vendo... Relaxando. Hey. ığı... Foi mal. Quase me matou de susto. Foi, se querer. Estudando o circuito? É, parece que não gostam de retas curtas aqui. Você não se importava, né? Eu amo essa mista. Sempre mando bem aqui. Bom, vou mandá-lo. Como você tá, Devo? Eu? Tô ótimo, cara. Curtindo a vida. É, claro. Conhece a sensação de abandonar tudo isso, né? É, foi a decisão mais difícil que eu já tomei. É, bom, é tipo isso. Mas... Eu não escolhi, Casper. Eu não escolhi. Eu sei. Mas você voltou, né? O que que tá achando? Altos e baixos. E nosso antigo companheiro? É, vai saber. Ele... Ele não tá feliz aqui. É, ele ainda acha que pertence a uma equipe de ponta. Nunca superou. Esse é o problema. Escuta, eu... Posso conversar com ele. Claro, se achar que pode ajudar. Ah, é... A situação é meio delicada. Aham. Sim. É, eu entendo. Não, Devo, é sério. Ah, pode deixar, cara. E não deu pra entender ali se ele levou a mal que o Casper falou ou se ele vai falar com... É uma fonte enorme, mas voltou pra imprensa que a cara não pode ser criticada na CoreSports. Parece que foi aquela pessoa que se entendeu com a Ketan Box. E a gente tá falando bastante nessa história. O que é isso? É, cautela. A gente só tem essa opção, né? Cautela, não, se eu não me deu certo de um recensório, eu vou falar com alguém. Para falar que isso não tem. Tem que ser tratado por isso. Isso não é claro que foi aquela pessoa do blockchain, então eu acertaria se nós usamos mais de seus serviços na Cautela, então. Devon acabou de passar aqui e disse que vocês bateram um papo e que não acordaram que o EDA seria uma motivação de acessibilidade. A gente sugeriu definir o menor que o terceiro lugar para o EDA na CoreSports de vencer. Tão respeito já que o EDA, mas isso parece que funciona demais. A gente fica do EDA, temos nossas projeções e seguimos com o nosso plano. Não acredito que estou com o EDA, mas a gente precisa usar, não foi. Mas a gente tem que ter. O EDA fez uma pessoa com muita respiração, como se da imprensa que teve um embate mais violento. Um pouco mais calmo, esse EDA transmitiu sua paixão que o EDA se saiu também. Tem que ver alguma forma com que o pessoal vai apoiar o pessoal e outros comentários positivos na Cautela. Com a vida do EDA se enviando por mim, você, de repente, foi a resposta que a gente teve. Acesso Web na Revista de Trutas enviou o Mery por novo em seu lugar. Não há receio algum de pensar em que o programa era parcial, o Web é referente livre e forte com sua crítica em torno de seu programa. Mas a gente fez fazer um certo recurso em volta, esteve dando um pouco o ambiente de distinção. É isso aqui, normalmente o nome do Casper. Antes do episódio 6, se há o chamado Jinder. O que é isso aqui? Como se fosse nossa escolha, Casper. Não é possível. É, eu sei. Como está se saindo com o Défor? Ele ainda não está recuperado. Mas dá pra ver que ele se preocupa com a equipe. Eu acho que vai dar certo. Bom, pelo menos isso. Antes dele, do meu pai. Melhor nenhum dos dois, Cosper. Enfim, a gente se fala. Sim. Aqui o... Outra ligação. Devdorf. Ah, Kerman, olha. Eu sei que não é da minha conta, mas aquela história do mecânico está bombando. Você já lidou com o problema? Sim, eu vou esclarecer o assunto pessoalmente. Já marquei uma coletiva de imprensa para dizer que está tudo bem. Não chamaria isso de lidar com o problema? Quer que eu demita ele? Isso seria uma decisão sua, naturalmente. Eu não vou demitir um bom mecânico sem provas. A decisão está tomada. Que seja. Aqui falando sobre os circuitos, né, de Singapura. Vai evitar os golpes, né? Vai ficar circuitos de rua. Passaram o grupo de assessoria de imprensa para o Devon. E também nomearam o novo cargo dele. Mídias sociais. E voltou para a função refletente. É isso. O que aconteceu mesmo com ele? Comprimaram na última transmissagem. Sério isso? Só que... Acho que a gente andou um boletim para o transporte. Concordo. Deve ser chato. Deve ser chato. Deve ser chato para o Devon. Mais notícias aqui. A infâmica de decolagem de Singapura. Tudo que sobe, eu sempre considero uma das decisões técnicas do calendário. Porém, desde o início do início, vai também de Singapura. Também trazia o direito infernal de decolagem de Singapura. Uma protodéia da ponte química e tal. Conduzendo as reposições quase perfeitas para mandar para qualquer carro realmente desalinhado. Era um carro errado e o carro já ficava instável na primeira. E comparado para um breve. Com solução na torcida. A gente tem que fazer vários componentes. Então, o pessoal que precisa ser atendido. Acho que acabou sendo remodelado. Para ter uma calculação mais do resultado. Vai ser entre os produtos que saíram de uma maneira. Opinião não é o carro. São os produtos. Vamos agreditar o KS02. Quando se fala das falhas técnicas dos esportes. A desculpação da disponibilidade que assolaram o KS02 no ano passado. KS02, porém, não pode ser ligado pelas falhas da versão anterior. Na verdade, é revirável do técnico dos esportes. É necessário que não recebam o preço de ciência. O carro já vem a quase todas as corridas. Tem uma plataforma de desenvolvimento mais estável. A pena que ele é de Exxon e Cargain. Não recebiam o preço de 80% do céu. Os dois pontos precisam dar para o preço de ciência. Um piloto de verdade. Tem muito lugar com o carro. Por exemplo, na minha época de iniciante. Eu muitas vezes tive mais. O meu carro tinha dado. Cultura tóxica na Polesportes. Forte. Continuando no meu nível todo. Embora que eu vencer lá. Tem uma parte disso. E descategoricamente a cultura. Porte é tóxica. Ela é super contendida. Se alguém pensar em criticar lá. Que não vai dizer que a pessoa. Não tem certeza quando é isso. Porque a gente quer isso. Alguma atribuição oficial. Já viu isso acontecer. E a ponte acha que isso atrapalha o trabalho. Com certeza. Às vezes eu tenho que. Vou argumentar. Não posso dar tanto trabalho. Se tiver medo. Mas se é assim que querem. Um dia bem. Não tem isso. É. Mas tanto disso. Deve ar. Cantando dinheiro para o outro. Que ele sempre digito. Para o outro. Ou será que o outro. Deve pode ver. O que quer que eu queria. É. Então. Qual era o problema do Daniel Butler. Sobre Butler. Estou só começando. Eu já suspeitava. Mas Butler. Justamente falou. Sobre saúde. Retiro. 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 É. 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 Como isso possa ser? É. 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 É real comigo? Pilotar o carro que eu tenho? Conselhos de Devon Butler. Devo ser minha melhor versão também? Só piloto o carro que você tem, tá? Tchau. Errado ele não tá, né, pessoal? Grampic de Singapura, dia da corrida, capítulo 15, com as palavras de Devon. Ressoa da sua cabeça aí no Dex agora. O cara é terminado, quer de amar a boa fase. Ou será que a gente vai jogar com o Whedon nessa corrida aí em cima? Vamos voltar. Parece que é uma corrida inteira, né? Que bom, né? Singapura já não é fácil a corrida inteira. Tem ação aqui no Grande Prêmio de Singapura. Estamos no circuito de rua de Marina Bay, localizado no coração de Singapura. O circuito é formado por 23 curvas, 13 para a esquerda e 10 para a direita. Este circuito é incrivelmente técnico. Ninguém espera ver os pilotos com o pé no fundo em boa parte da pista. Tem que ver qual é o grid que a gente vai largar. É assim que o grid de largada vai ficar. Lewis Hamilton conseguiu a pole com uma volta incrível ontem, bem à frente do George Russell que larga da segunda posição. Considerando o resto do grid, nós temos... Sainz, o Oscar Piastre, Pérez, o Fernando Alonso, Verstappen, Leclerc, Norris, Joe, Boccon, Stroll, Maier, o Jackson, De Vries, Magnussen, Tsunoda, Gasly, Bottas, Sargent, Hulkenberg, Sargent. Aquele bug no final do grid, repetindo o nome do companheiro de minutos. 13º e 14º para a Maier e Jackson. Não sei se a gente já colocou com o rosto, mas a gente está mesmo assim. Você sabe o que fazer, Aiden. Vai com tudo. Mostra do que é capaz. Então voltamos aí à pele do Aiden, né? Vamos terminar aqui a melhor estratégia também, buscar ali um setup que seja um pouco de vantagem pra gente nessa pista que é tão difícil, né? E ver quais são os objetivos e como que a gente vai fazer para alcançar isso aí. Daí da corrida. O principal objetivo é a termina nas cinco primeiras colocações. A gente vai de médio aqui no começo da corrida. Quando eu largo atrás eu gosto de colocar o pneu mais duro no início. Termina nas cinco primeiras posições e à frente do Pérez. A gente foi cauteloso ali para não manter ninguém. Parece que a gente conseguiu ganhar alguma posição. Olha aí. Não ganhamos não, o pessoal está no décimo quarto ainda. Colocamos aqui do lado do Zul. Tem a Maia à frente. Dividi aqui com o Zul. Ganhei uma posição dele. Aquele Maia aqui. Salve. Coisa que eu vou conversar pouco porque... Singapura não admite o Zul. Colocamos por fora aqui na Maia. Conseguimos. Ganhei a posição dela ali na ultrapassagem. Décimo primeiro é Alonso. Com calma aqui. Se inscreva aqui no canal. Se inscreva aqui no canal. E se inscreva no canal. Tive o Conex e... sempre acertic. Misalc�에c thingarem aí no canal. Colhemos um carro Vamos usar o botão de ultrapassagem e queimar parte dessa energia Vamos pra lá Alonso Tirar ele por fora, deixa espaço pra Alonso Consegue a ultrapassagem Desce o primeiro da colocação, estraura na nossa frente Se a gente consegue acompanhar ele pra passar na próxima curva A gente mergulha, consegue ultrapassagem E a décima posição Deixa eu ver agora aqui atrás do Russell Pra que se aproximar Ok, o VRS já está disponível Tirar ele por cima do Russell Vem um pouquinho mais tarde, consegue ultrapassagem Galera, isso é como Singapura A minha opinião é que não dá pra passar em todo lugar Então você tem que ver ali quais são os pontos melhores de ultrapassagem na corrida E buscar se manter próximo do carro pra aproveitar aqueles pontos Onde a gente passou o Russell é um ponto Vai lá após a curva 1, 2 e 3 Porque Calma aí Por fora ali no Ocon A gente faz a ultrapassagem e assume a oitava colocação Cara, é difícil falar aqui Então aqui logo após a curva 3 é um ponto bom de passagem Porque eles não estão tracionando bem ali Eles não tracionam bem na saída Colamos Não tracionamos bem também Invertemos Pela ultrapassagem do Norris Eles não estão tracionando bem ali na saída Então a gente conseguir bem junto Tracionar bem A gente consegue ultrapassagem Aqui Mergulhando aqui Nessa curva É um segundo ponto de ultrapassagem E se a gente chegar bem também Na próxima zona de DRS Também é um bom ponto de ultrapassagem No restante da pista Não adianta ficar Caçando Ultrapassagem Que não são pontos bons Não tem espaço Aqui é um bom ponto de ultrapassagem A gente bota por dentro do Lecran Que consegue ultrapassagem A pista aqui não dá em muito espaço Não adianta ficar forçando A gente vai ficar tocando toda hora Coer o risco também de ir no muro Então não é ideal A diferença de tempo para sua companheira É de 4.3 segundos Você vai colocar do lado do Verstappen Por fora Disse ali que a gente passou Nos limites de pista Mas acho que eu tava ainda Com uma roda dentro Tudo bem A próxima aqui é o Piastre Vai dividir aqui com o Piastre A gente tá por dentro Leva melhor E o próximo é o Pérez Que é o objetivo bônus Terceiro lugar O Pérez Que corrida até agora Que a gente vem fazendo O Pérez O Párez O Párez Bateria Dá uma respirada O Pérez Estamos chegando na hora da parada Você vai de pneus macios A gente vem aqui Traçando melhor que o Pérez Vem pra cima É a terceira colocação Coloca por dentro Uma caída com o DRS Então a Párez O Pérez Estamos terceiro colocado Com o Eden Jackson Que é feito em Singapura Na sexta volta Andamos muito bem aí Até agora Não podemos nos empolgar Porque Singapura não Não tolera Desaforo A gente tem um size aqui na nossa frente Calca extracional ali Quase que a gente vai A gente tem um size aqui na nossa frente A gente tem um size aqui na nossa frente Já tá 1.2 aí Do size O importante é a gente ir tirando vantagem aos poucos Para a gente não se empolgar Não acabar aí prejudicando O nosso progresso até agora O nosso progresso até agora Tocamos Sai dali quase parou na curva A gente ia mergulhar por dentro Ele protegeu muito por dentro A curva ali é muito fechada A gente resolveu recolher Quase que a gente vai A gente resolveu ali recolher Na curva E aí na sequência Ele já tava bem fechado Ele Já tava bem fechado ali Ele Teve quase que parar o carro E a gente teve toque Para o boxe Para o boxe Entre nessa volta Cali está nos boxes Cali nos boxes O Hamilton está no boxe A gente vem aqui para assumir a liderança da corrida O Hamilton é o líder, né? A liderança provisória aí da corrida é nossa A gente para também nessa volta A gente acabou perdendo ali um pouco o carro Os restos que eu vou colocar por dentro A gente deixou espaço Esse equipamento é difícil, cara Ser rápido e consistente por muito tempo A ação ali do puto boxe A curva dos boxes é muito fechada Vamos ver que posição a gente sai O Hamilton já tava voltando aí Vai passar a gente Já foi o Hamilton A gente consegue se manter Essa última parada Não temos mais paradas programadas O Hamilton ganhou vantagem O Hamilton ganhou vantagem O boxe A gente errou ali a entrada E agora ele tá a 5 segundos da gente A gente tem um pneu mais rápido Mais aderência Vamos ver se a gente consegue Tirar essa diferença Na cama da corrida Sem Abusar muito Algo que isso aqui não permite isso Mas a gente tem uma chance de vitória Mais uma com ele Nessa ali Mais uma coisa que tem uma chance de vitória E assim conseguimos A gente tem uma chance de vitória Não tem uma chance de vitória A gente tem uma chance de vitória E aí E aí E aí Tchau, tchau. A gente consegue aí tirar bastante vantagem, 3 segundos agora. A gente faz o primeiro melhor setor. Tchau, tchau. Dois segundos agora. Tchau, tchau. Tchau. A gente faz a melhor volta da corrida. Já vem pegar o DRS aí do Hamilton talvez. Só sem bateria, vamos dar uma poupada. Dessa a primeira volta. A gente não precisa ter pressa, tem 4 voltas ainda para a gente passar o Hamilton. Restam 5 voltas de combustível. Empate de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O carro de trás está se afastando e estamos vendo um vazio se formando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dois segundos agora, a gente não precisa mais forçar tanto, a gente vai administrar a corrida, tentar se manter na pista, né? Mais importante. Ficar longe dos muros. A gente vem para abrir a app na última volta. Dois pontos e seis do Hamilton. O primeiro parece que começa a perder a aderência. A gente também começa a entrar ali no looping, né? Vai se tornar mais difícil aí manter o foco. O primeiro parece que começa a perder o foco. Dois pontos e oito agora do Hamilton. A gente tem que dar razão aí para o Butler. Acho que o próprio Aiden aí vai dar razão para o Butler. Ele tinha que se concentrar mais em pilotar o seu carro. Só temos combustível para cerca de duas voltas. O carro que ele tem nas mãos, né? E não ficar mirando o futuro aí nas grandes equipes. Coisa que ele precisa, primeiramente, ter bons resultados com esse carro, para que ele possa ir para uma grande equipe. O que é que ele possa ir para uma grande equipe? Quase, eu já fiz uma curva ali. Os pneus já não são limite, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vem aí para a última curva, Aidan Jackson vem para vencer o GP de Singapura, retomar a confiança, vitória da Corona Sporting de Aidan Jackson. Muito bom, galera. Cara, Singapura é sempre um desafio. É claro que aqui tem um ritmo um pouco mais tranquilo. É sempre um desafio terminar sem nenhum incidente. Então foi satisfatório, foi muito bom. Mas parece ter funcionado. Sejam bem-vindos ao pódio. Os três melhores pilotos de hoje. Que belo esforço deles em uma corrida muito difícil. Aidan Jackson, Lewis Hamilton e Max Verstappen no pódio aí em Singapura. Pódio tradicional, né, galera? Vamos pular aqui. Entrevista. Aidan, você teve altos e baixos nesta temporada. Está satisfeito com o seu desempenho em geral? Não, o desempenho de hoje devia ser já regra para mim. Sim, eu dei tudo de mim nesta temporada. Sim, estou feliz com o que eu consegui. A Fórmula 1 tem de ficar cada vez mais competitiva a cada corrida. A minha sensação é de que eu dei tudo de mim nesta temporada. E hoje, pude mostrar um pouco mais do que eu sou capaz. Vamos lá, vou colocar você em acuros. Entre a Kali e o Devon, quem você escolheria como companheiro de equipe? Vamos de Casper aqui. Qualquer coisa que eu responder aqui será encrenca na certa. Posso escolher o Casper? Vou falar para ele largar a aposentadoria. Recentemente, você deu a entender que não está feliz na Conner Sports. É, vamos aqui, né? Conheço parte da minha família, vamos dar essa moral. Mas a gente melhora um pouco aí em relação à imprensa, né? Porque a gente não tem dado as melhores respostas aí, segundo o assessor. As pessoas julgam os investidores, mas eu acho que se preocupam com esta equipe e torcem pelo seu sucesso. Seria estranho se retirassem o investimento neste momento. Muito obrigada. Grand Prix de Singapura, depois da corrida, capítulo 15. Sobre o Zolofó de Singapura, a Idande Jackson tem um desempenho magnífico pela Conner Sports. A Idande Jackson tem um desempenho magnífico pela Conner Sports. Querem que ela dê certo. É bom ver você no mesmo barco. É a verdade, não é? Você não vai simplesmente deixar a Conner Sports na mão. A equipe está indo bem. Realmente não importa, Idande. A Conner Sports vai ficar em quinto e toda essa especulação será passada. Ah, e se não ficarmos em quinto? Minha posição sobre isso sempre foi clara. Obrigado de novo, Idande. Aqui o Butler falando que a gente deveria evitar o Casper, se não quiser ter umas horas de mídia. Que a gente mandou bem e que a gente deveria continuar ouvindo ele e talvez consiga ir mais longe. Aqui o antigo chefe de equipe. Não acredito que o Devon voltou. Qual é o cargo dele agora, de outro tempo integral? E dizendo que ele estava assistindo a Modiv. Aquela história de sempre, que ele estava de férias e tal, aposentado, isso e aquilo. O Casper aqui agora. Dados de configuração. O Phil teve acesso aos dados da última temporada. Vou pedir para ele encaminhar a análise para você. Além disso, sei que o Devon está devendo um pouco mais do que a gente esperava. Você sabe que não é culpa minha. Acho que é uma situação ruim para todo mundo. Ótima corrida hoje. A gente se vê na realidade. Mídias sociais aqui. Em primeiro lugar, esse é o Aidan que eu conheço. Que corrida excelente hoje. Piloto horrível. Faz uma corrida boa e de repente a gente fica com saudade da Apple que achava que ele tinha talento. Na real, ele era realmente talentoso. Só precisa parar de ser uma música maior. Sim, é isso aí. Que vitória, Jackson. Admite, adora que a Fórmula 1 pode organizar esse tipo de corrida. Eu não imaginava que o Jackson fosse vencer hoje, mas nossa, foi divertido de assistir. Sempre disse que o Jackson era um bom piloto. Inclusive como ele consegue fazer com a orientação certa. Elogiando, mas puxando ali o saco para ele. Agora aqui, notícias. Em breve, a Fórmula 1 versus combustível sustentável. O futuro vem primeiro. Só em 2023. Mas a Fórmula 1 é rápida. Mal acostumamos com os novos regulamentos do ano passado. Já estamos pensando em 2026. Que pode ser mudanças mais abrangentes e importantes. Já vistas as regras da categoria. Em 2026, queremos mais potência elétrica. Mas também a obrigação de carros com combustíveis 100% sustentáveis. Parte do esforço da Fórmula 1 durante essa década decisiva de ação climática. Sebastian Vettel já sentiu o futuro. O futuro entrou talvez. Em 2022, ele correu com o clássico FW-14B de Nigel Manson. Vencedor do título de 1992 com combustível neutro de carbono. Composto de biomassa e captura de carbono. Ou seja, combustíveis verdes. O Vettel mostrou o que pode ser feito com o clássico do passado. Agora é a vez dos carros da cultura assumir em comum. Resumo de Singapura. Um dia e tanto em Marina Bay. A Ferrari pode ficar contente por enquanto. Enquanto isso, na Cone Sport, foi como se Adam Jackson finalmente tivesse acordado em Marina Bay. Uma série de desempenhos decepcionantes e uma atitude apagada fora das pistas fizeram com que ele atraísse tensão na Fórmula 1. Mas pelos motivos errados. Mas para ele não basta mostrar os lampejos de talento. Estão elogiados na temporada de estreia em 2020. Para ser levado a sério, ele precisa ser mais consistente ao terminar corridas. É claro que ele está de parabéns pelo desempenho de hoje. Mas isso só lança luz sobre o anuísmo entre o potencial dele que todos conhecem. E o desempenho nas pistas. Onde ele esteve nessa temporada? Será que a reação acabou vindo tarde demais? Bom, é isso pessoal. E aí, finalmente, entrando no trilho. Conseguindo vencer em Singapura. Foi bem difícil. Conseguimos manter o carro sem incidentes. Que é um milagre nessa pista. Mas conseguimos levar adiante e cumprir com o objetivo. Além dele, conseguimos vencer a corrida. Então, espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para deixar o like de sempre. O comentário. Seja ele positivo ou seja ele uma crítica construtiva sobre vídeo ou pilotagem. A gente vai usar e utilizar sempre. Para que a gente possa estar sempre evoluindo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo capítulo de pontos de frenagem 2. Fui!